Salve galera Android, bem-vindos ao nosso canal Play Android APK. Bom pessoal, como vocês já devem saber, vários aplicativos e serviços são programados para iniciar com Android depois instalados no seu aparelho. Ou seja, quando você liga seu celular ou seu tablet, muitas coisas que são desnecessárias vão sendo carregadas na memória. Isso causa muita lentidão na inicialização do sistema operacional e também na execução de outros aplicativos que são realmente úteis para o sistema. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como melhorar a velocidade de inicialização do seu Android. Para isso, vamos utilizar esse aplicativo aqui, deixa eu dar um close aqui, que é o Android Assistente. Você vai encontrar ele na versão Pro, na Google Play. Tem também uma versão Free. A diferença da versão Free para a versão Pro é que a versão Free tem anúncios e a versão Pro é livre de anúncios, certo? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para download da versão Pro lá no meu site, onde você vai baixar gratuitamente esse aplicativo, certo? E então vamos nessa. Vou abrir aqui o aplicativo para vocês verem. É um aplicativo muito simples, como vocês podem ver. Ele tem três abas aqui em cima, ó. Monitoramento, Processos e Ferramentas. Conseguem ver? Monitoramento, Processos e Ferramentas. A gente vai na aba Ferramentas. Clica lá. Ferramentas. Muito bem. Vamos encontrar aqui na aba Ferramentas a opção Gestor de Arranque, ok? Gestor de Arranque. É aqui embaixo, ó. Está vendo ali? Gestor de Arranque. Essa carinha bonitinha aí, ó. Certo? Dá um clique lá em Gestor de Arranque. Muito bem. Vai aparecer aqui em cima mais duas abas. Usuário, certo? E Sistema. Usuário. Usuário são os aplicativos que você instalou no seu celular ou no seu tablet, ok? Vai estar tudo a relação aqui. E Sistema é os aplicativos que vem instalado nativamente no seu aparelho, ok? Bom, pessoal, aqui você vai marcar os aplicativos na aba Usuário. Você vai marcar aqui nesse quadradinho correspondente a cada aplicativo. Você vai marcar aqueles aplicativos que você não quer que inicie junto com o seu Android ao iniciar o seu aparelho, ok? Então, eu vou marcar aqui. Bom, vou marcar. Aqui eu conheço todos os aplicativos. É bom você marcar os aplicativos que você conhece, certo? Eu vou marcar aqui. Marquei, marcar, look, emiscent, mega, mensager, wordlook, whatsapp. Bom, esses aplicativos eu não quero que eles iniciem junto com o meu sistema ao ligar o celular, ok? Então, só faz isso. Na aba de Usuário está marcado, beleza? Agora, vamos lá para a aba do Sistema. Dá um clique lá. Aqui, vejam aí. Na aba Sistema, você vai encontrar os aplicativos relativos ao sistema operacional. Então, pessoal, tome cuidado nessa parte, pois muitos aplicativos aqui são importantes para o sistema operacional. Então, escolha e marque os aplicativos que você conheça e que realmente não são necessários na inicialização do seu aparelho, beleza? Vamos fazer a marcação aqui, então. Bom, aqui não vou marcar nenhum. O Fit. Fit eu conheço, é um aplicativo, então eu vou marcar. Não quero que ele inicie. Gerenciador de downloads também não quero. Gmail também não quero que inicie. Esse eu não conheço, deve ser o discador do celular. Esse não. A Play Store, pessoal. Será que eu inicio a Play Store? Não, não vou iniciar. Hangout também não. Lollipop Interface, Sistema. Deixo quieto. Pesquisa do Google, não precisa. Relógio, vou deixar o relógio. Sincronização dos contratos do Google, vou deixar. Enfim, pessoal. Você vai só marcar os aplicativos que você não quer que inicie ao ligar o seu Android. Youtube eu também não quero. Então a dica fica. Só marque os que você realmente conheça. Ok? Muito bem. Feito isso, marquei. O usuário está marcado lá. O sistema está marcado. Pronto, pessoal. É só isso que você tem que fazer. A partir de agora, quando você iniciar o seu celular, Se você desligar e reiniciar o seu celular, Ele com certeza vai estar um pouco mais rápido. Claro que não vai estar super rápido. Mas vai melhorar bastante aí a velocidade de inicialização dos sistemas. Só marcar lá então. Certo, pessoal? Não preciso fazer mais nada. Olha só. Pode voltar lá no aplicativo. Vou voltar aqui para vocês verem. Pode voltar lá no aplicativo que vai estar marcado já. Pestor. Pode voltar lá que sempre vai ficar marcado. Caso algum dia você queira desmarcar algum que queira iniciar, Você volte aqui no aplicativo e desmarque. Ok? Aí, viu? Está tudo marcado. Não tem que gravar nada, fazer nada. É só voltar lá para o seu menu principal que vai ficar marcado. Bom, pessoal. É só isso. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo aqui. Se gostou, deixe aí um gostei. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Favorite nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos. Chame seus amigos aí para conhecer nosso canal aí. E obrigado aí por acompanhar a gente aí a cada vídeo aí. E conto com sua presença. Conto com seu like aí também no nosso próximo vídeo aí. Tá certo, galera? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho